Oi, oi pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui de novo pra mais um vídeo de Pergunta do Dia. Hoje eu vou responder a pergunta do Humberto, o Humberto mandou uma pergunta pelo Facebook falando Raquel, como saber se o latido do meu cachorro é de alerta, pois tá ligada a genética dele por ser um cão de alarme, um schnauzer, ou se é um latido de problema comportamental? Humberto, obrigadíssimo pela sua pergunta, é uma pergunta super relevante e acontece bastante, principalmente com pessoas que têm cães, como o seu, schnauzers. Claro que existe o fator genético pra uma série de coisas, tá? Vários cães são predispostos a comportamentos específicos. Isso não quer dizer que esses comportamentos desenvolvidos a longo prazo não se tornam maus hábitos. Vários cães têm predisposição genética a práticas que não são aplicáveis no universo doméstico urbano. Então, schnauzers não são só conhecidos por vocalizar, mas várias outras raças como terrier são conhecidos por cavar, eles caçam roedores. Então, no mundo real, doméstico urbano, isso não tem nenhuma aplicabilidade. Então, vai ser muito importante você conseguir drenar a energia desse cachorro e trabalhar o comportamento dele pra que você tire esse hábito da sua prática diária. No seu caso em específico, eu já vi muitos cães assim, muita gente que tem schnauzer, acaba justificando um comportamento e um hábito errado do cachorro por causa da questão genética. O cachorro é predisposto a vocalizar? Sim, é. Agora, cães que a gente fala que são cães de alarme, cães de alerta, existe uma característica importante pra se considerar. Muitos cães que são alertas são cães inseguros, são cães que de uma forma ou de outra não se sentem tão à vontade, não ficam tão bem ao redor de estímulos específicos, sejam movimentos muito rápidos, outros cães, outros animais, aproximação de pessoas, enfim. É importante, se você puder, ler o artigo que eu tenho no meu site sobre reatividade, tá? Tanto a pessoas como a cães, eu não sei se esse é o caso do seu cachorro, mas o que você vai entender é que a vocalização, ela é um sintoma de um problema que tem lá atrás. Então, se o seu cachorro vocaliza demais na rua, preste atenção se ele vocaliza por quê. Se ele viu... schnauzers são muito visuais. Então, se ele viu outro cachorro, se ele viu outra pessoa, se alguém tá se aproximando do seu espaço, o que desencadeia esse comportamento? Outra coisa importante pra você considerar, como é o comportamento desse cachorro dentro da sua casa? Esses sinais de alerta acontecem sim ou não? Ele tem essas reações pra campainha, pra interfone, pra pessoa chegando, entrando e saindo, pra barulhos em geral dentro de casa, sim ou não? Então, perceba que vão existir sinais que vão te mostrar se o seu cachorro é realmente um cachorro inseguro e aonde você precisa trabalhar. Dentro de casa, de novo, é importantíssimo você trabalhar a introdução do exercício de controle de impulso, restrição de espaço e você começar a inserir esses estímulos e mostrar pro seu cachorro que você não quer essa vocalização como resposta. Como que você vai fazer isso depende da prática que você fizer todos os dias. Então, você tem que corrigir o que você não quer. É importante você poder mostrar pro seu cachorro que aquele latido é uma coisa que você não quer, você não precisa, você resolve. Como tá a sua relação com esse cachorro? Existe um respeito aí. O seu cachorro entende restrições de espaço, o seu cachorro entende limitações. Daqui pra cá você não pode passar, você tem que esperar pra sair comigo na guia. Como que é o seu ritual pré-saída? Tudo isso faz muita diferença. Cachorros que vocalizam muito tendem a ser cachorros com a mente muito acelerada. Esses cachorros estão sempre prestando atenção em alguma coisa. Então, qual vai ser a chave pra você virar aí? É desacelerar. Eu tive uma conversa com uma cliente essa semana muito legal falando tudo que o seu cachorro faz com facilidade, faz com frequência, são coisas fáceis pra ele. O que é que o seu cachorro não consegue? Onde ele tem mais dificuldade é onde você precisa trabalhar mais. Então, por exemplo, dentro de casa, cães que vocalizam muito, principalmente pra estímulos ao redor de prédio e apartamento, são cães que normalmente têm muita liberdade dentro de casa. Quanto mais soltos eles tiverem, quanto mais espaço eles tiverem pra circular, mais agitados eles vão ficar. Por isso é tão importante a prática e o uso da rotina, da caixa de transporte, o espaço onde o seu cachorro vai relaxar, o espaço onde o seu cachorro vai respirar, não vai precisar se preocupar com estímulos ao redor dele. De novo, o exercício do place. Eu vou falar em todos os vídeos que eu quero que todo mundo entenda isso com muita clareza. Direção no exercício, recompensar o que você quer, inserir estímulos e começar a corrigir o que você não quer. São duas etapas desse exercício que fazem toda a diferença. Como você vai corrigir? Eu não sei que tipo de ferramenta você usa. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com a e-color, a color eletrônica que eu falo bastante, você vai ter um sucesso super rápido. Juntando a aplicabilidade da color eletrônica dentro do contexto educacional, juntando isso tudo com o uso da comida do dia para você não fazer os marcadores do que você quer, seu resultado vai ser rápido. Porém, você tem que pôr isso em prática todos os dias. De novo, se você quiser me dar detalhes de onde esses momentos de alerta acontecem, é dentro de casa, é na rua, é nos dois espaços, dentro de casa, qual rotina que você tem com ele, se o cachorro tem restrições, ou ele tem mais privilégios dentro de casa. Ele sobe e desce do sofá quando ele quer, sobe e desce da cama quando ele quer, ele tem acesso à casa inteira, ele sabe esperar para comer, ele sabe esperar para sair. Qual a postura dele? De forma geral, em toda rotina que acontece, dentro e fora de casa, você tem hábito de levar em lugares diferentes, como ele se comporta em lugares diferentes. Então, tudo isso vai fazer diferença, mas, no geral, eu acho que a sua resposta é simples. aplicar o conceito de liderança, mostrar para o seu cachorro que você lida com esses estímulos, não ele, seja porque a campanha tocou, porque o seu vizinho passou no hall, porque um cachorro está vindo na sua direção. Aprender a advogar pelo seu cachorro é aprender a calçar o sapato da liderança e mostrar para ele que você abraçou essa responsabilidade. Ele não precisa se preocupar. Seja porque você vai movimentar ele quando um cachorro passar, seja porque você vai corrigir e mostrar para ele que a reação dele está demais, seja porque você vai garantir que as coisas ou cachorros estranhos não cheguem perto dele. Tem várias formas de aplicar isso. Então, se você quiser me passar mais detalhes, vai ser um prazer te responder, mas eu acho que, resumindo, na prática, é mostrar que você faz esse papel de líder. Corrigir o que você quer, corrigir o que você precisa modificar, reforçar o que você quer que continue. Aplique regras e restrições. Use a caixa de transporte quando você não puder supervisionar. Trabalhe bastante o exercício do place. Tenha certeza de fazer caminhadas legais com ele. Sempre ele focando em você. E me passa mais detalhes se você puder. Mas, pelo que você me disse, eu acho que por aí dá para ver. Em resumo, a resposta é, não é só o componente genético. O componente genético pode existir sim, mas muitos componentes genéticos não têm aplicabilidade na vida urbana. Então, muitas vezes, a gente tem que canalizar essa energia para outras coisas, tá? Cães muito inteligentes, como schnauzers, bordes, esses cachorros adoram aprender. Então, se você puder dedicar tempo do seu dia para trabalhar coisas novas com o seu cachorro, vai ser ótimo. Faça brincadeiras de faro, esconda coisas para ele encontrar, use a caixa de transporte para dar coisas para ele se distrair lá dentro, como pode ser um Kong recheado, pode ser alguma coisa que ele goste, e também ele relaxar. Enfim, tem uma série de coisas que você pode pôr em prática, mas, assim, não foque só na questão genética. Ela existe? Existe. Não sei se é o caso do seu cachorro em particular, mas isso não pode e deve justificar um hábito ruim, que pode ser ruim, que pode ser péssimo para o seu cachorro ao longo da vida e pode afetar até onde ele participa do convívio com você. Tá bom, Humberto? De novo, passe mais detalhes se você quiser, vai ser um prazer conversar com você de novo. Muito obrigada de novo por mandar a sua pergunta e quem tiver dúvidas sobre esse tema, deixa aqui nos comentários desse vídeo, tá bom, pessoal? Um beijo enorme, a gente se vê em breve.